Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui para fazer a divulgação do Turbo Chef. Vou fazer uma pastinha de alho, tá? Para uns 5 dias, eu faço e conservo na geladeira, por uns 5 dias ou mais, uso esse daqui, tá? Já vou pedir para você se inscrever no meu canal quem não for inscrito, e quem já é inscrito, não sai daí sem deixar o seu like, que é muito importante para mim. Comentem o que acharam e me ajudem a divulgar, tá bom? O Turbo Chef é composto por esta parte aqui, ó, a base, que é 300ml em policarbonato, o mesmo material que faz as janelas de aviões, ultra, super, mega resistente. Aí tem aqui esta hélice, né, afiadíssima, que eu encaixo aqui dentro, e aqui a tampa, tá? Já coloquei todo o alho em casca aqui dentro para adiantar, né, com a hélice, e tampei direitinho, e chacoalhei, e chacoalhei. Aí descascou, alguns ficam com algum pouquinho de casca ainda, mas aí a gente só faz e acaba de descascar. Descasquei duas cabeças, ó, tá aqui todo o meu alho. Esta refri line aqui eu já uso especificamente para colocar tempero, né? Ó, cobre as duas cabeças de alho todinha aqui dentro, tá vendo? Ó, coloquei tudo, ali eu já vou reservar, eu vou pegar aqui uma pazinha. Maravilhosa, está disponível para venda também, tá, gente? Meus clientes ganham de brinde, toda vez que compram. E agora eu vou mostrar para vocês, vou virar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se vai dar. Ai, eu acho que não vai dar. Vou mostrar para vocês, vou... Ai, eu queria tanto que vocês vissem, gente. Deixa eu puxar um pouquinho mais para cá. Para ver se dá para vocês virar. Acho que sim, eu acho que vai dar. Vamos lá. Aqui ao vivo eu não vou pausar para vocês verem. Já vou abrir para dar uma olhadinha como que ficou. Ó, está muito, muito cheio. Aí é legal dar uma mexidinha assim, ó. Tá? Na tampa também ficou um pouquinho. Aí a gente pega já... Com a espátula para não arranhar, a gente já coloca aqui dentro da base. Tá? Meu esposo não gosta de tempero e comida, então para isso eu preciso triturar muito bem para ficar realmente só a pasta. Sempre um movimento assim, com a linha reta, ó. Se abaixar aqui pode danificar a peça. Então vamos sempre... Quanto mais você fizer este movimento, mais triturado vai ficar o que estiver sendo triturado aqui dentro, tá? Ó, já está quase bom, olha só. Deixa eu mostrar mais de perto. Olha a textura desse alho. Mais uns pochão. Tem gente que coloca óleo dentro, azeite. Eu não, eu coloco só o alho. Não coloco sal também. Só o alho puro. Porque às vezes eu vou fazer determinado alimento que não precisa de mais nada, né? Só do alho. Aí eu tendo o alho puro. Se eu quiser acrescentar, precisar acrescentar outra coisa e depois eu acrescento mais um pouquinho. Eu puxo bastante, gente, porque meu esposo, como eu falei para vocês, ele gosta... Ele não gosta de tempero. Ele não gosta de encontrar nenhum temperinho na comida. Então antes era batido no liquidificador. Depois que eu conheci essa belezinha aqui, ó, já está pronto. Vou deixar aqui que eu vou mostrar para vocês como que é para higienizar. Aí eu tiro aqui a hélice com cuidado, que a lâmina é afiadíssima. Não deixa na pia para lavar depois. Terminou e já lava, tá, gente? Para evitar acidente com a criançada. Deixa eu puxar aqui que eu vou levantar agora. Desculpa aí as falhas técnicas. Aqui eu sou marinheira de primeira viagem. Tenho muita dificuldade na hora de gravar realmente. Mas o importante é só vocês verem a praticidade. Olha só. Está com uma pastinha totalmente cremosa. Nem parece alho, se você não sentisse o cheiro. Aí você pega, raspa todo o excesso aqui do Turbo Chef. Tem bastante. Eu estou fazendo o que eu vou preparar um frango no forno daqui a pouco. Eu gosto de colocar bastante alho e deixar marinando um tempo, né? Olha só. A pazinha, a espatulazinha é boa que ela limpa tudo. Está vendo? Tudo. E aqui está a minha pasta. Eu vou utilizar por uma semana inteira. Por causa de vocês, não sei se vai dar uma semana toda, na minha dá até mais, ó. Essa basic line aqui conserva os legumes, as cebolas que você parte e coloca aqui dentro. Nossa! Aquela metade fica, ó. Não tem cheiro e vai direitinho para a geladeira. Já leva. Agora, com essa mesma espatulazinha, vou só passar uma aguinha aqui para tirar o excesso do alho. Está vendo essa aberturazinha aqui do Turbo Chef, ó. Da tampa. Você vai encaixar essa espatulazinha aqui dentro, ó. Fazer o movimento para cima. Soltou, está vendo? E aí você vai higienizar. A minha eu higienizo toda vez que eu uso, porque eu acho que é legal, né? E aí eu lavo só essa partezinha aqui. E nessa daqui, eu geralmente passo só o panozinho úmido aqui em cima, ó. Aqui dentro, ó. Porque geralmente não suja, né? Por conta do elásticozinho. Mas se eu for lavar, eu estico todo o elásticozinho. Prendo aqui, ó. E lavo. Só essa parte e deixo secar nessa posição. Tá bom? Foi esse o vídeo de hoje. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. Tá? Se gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixe o like também para me ajudar. Tá bom, gente? O Turbo Chef está disponível no vitrine, na cor azul. Lindíssima. Se estiver interessado e quiser comprar comigo, me chama no número que eu vou deixar na descrição. E se não quiser comprar comigo, tiver um consultor próximo de você, procure. Porque isso daqui, sua vida vai se resumir antes e depois do Turbo Chef. Tá bom? Super beijo. Fique com Deus. E até o próximo.